Oi gente, tudo bem? Bom, desculpa aí a demora, eu estava me preparando para poder elaborar algumas videoaulas, né? De forma a gente poder seguir normalmente. Eu vou começar aqui com a disciplina de informática, porque, aliás eu até abri errado aqui, porque eu acho que é mais simples, né? Para a gente poder começar. Bom, eu queria, eu queria que se você, eu vou estar utilizando para a gente simplificar o Google planilhas, tá? Então eu vou, eu vou, eu vou entrar aqui na minha área de trabalho, cutuca, 2020, meio ambiente, e vou entrar aqui em informática, tá? Ah, cadê eu? Cadê eu? Pera aí, eu vou me colocar aí. Ah, aí, tá vendo? Bom, desculpa, eu não sou um profissional nisso, né? E eu não tenho tanta familiaridade com esse tipo de tecnologia, muito embora, não, 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 não acho que eu sou leigo, mas achar uma coisa e fazer outra, né? Bom, é, então o que nós vamos fazer? Vamos aqui em novo, vamos abrir uma planilha do Google, tá? E eu vou começar a trabalhar com essa planilha, tá? Então, eu vou usar o Google, porque eu nem tenho o Excel aqui em casa. Para falar a verdade, para poder gravar essas vídeo-aula, eu precisei a toque de caixa e instalar um outro, um outro Linux, eu usava o Ubuntu, aliás, eu uso o Ubuntu, e agora eu instalei o Mint, para, para, para ver se para de travar, estava travando demais, né? Gente, então tá aí, eu tô com a planilha aberto, e o objetivo nessa aula vai ser a gente criar uma planilha para resolver equações do, olha, cadê eu de novo? Sumi, peraí, 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 ah, voltei. Equações do segundo grau, tá? Então, vamos dar um nome aqui, ó, aqui embaixo nessa guia, eu vou dar um nome aqui de, é, equação segundo grau, olha que bonitinho, tá? E aqui a gente vai colocar um título aqui bonitinho, eu vou assim, eu vou judiar mesmo, vou selecionar do H1 até, aliás, do H1 até o H2, eu vou mesclar, e vou escrever aqui, é, em letra maiúscula, resolução de equações de segundo grau, tá? Eu não vou conseguir manter a câmera ligada, para vocês me verem, mas, é isso. Gente, o segundo, no meu, no meu computador, deixa eu ver se dá para ver, é, tá de ponta cabeça aqui, mas eu acho que dá para ver, o segundo meu computador é essa tecla aqui, ó, tá? Só que tem que apertar, no meu caso, eu acho que tem que apertar o Alt, Alt, GR, eu acho, não sei, tá? Ah, bom, é, mas eu vou sumir de novo, né? Até dá para a gente deixar aqui, mas não sei se compensa, não sei se compensa, eu quero eu aqui, aí, eu me quero na tela, aqui maximiza, mas eu quero ficar pequenininho aqui, tá? Opa, bem pequenininho aqui, tá bom, né? Eu só queria subir, a gente tem que subir na vida, não é? Então, peraí, vamos subir na vida aqui, eu nem consigo arrastar esse negócio aqui, deixa eu aumentar um pouco, aí, ah, fiquei lá em cima, tá vendo? É que a câmera, a câmera aqui embaixo, ó, a câmera aqui, mas eu tenho que olhar lá em cima, a câmera, mas tá bom, ok, então, equações de segundo grau, é, vamos mudar, vamos vir para cá, olha, ficou enorme aqui, aí, melhor, para a posição que eu estou aqui, fica melhor, né? Então, equação de segundo grau aqui, resolução de segundo grau, e aqui a gente vai dar uma formatadinha aqui, que vocês sabem que eu gosto de fazer essas frescuras aí, né? Se você maximizar, vai ter mais opções aqui, né? Mas eu consigo aqui, ó, tá vendo? Aparece tudo, ele fica aqui, resumindo aqui nos três, nas reticências aqui, mas o teu talvez esteja completo, se não tiver, tem mais aqui, né? Então, eu vou, primeira coisa, eu vou, eu vou, eu vou alinhar, é, verticalmente, e vou centralizar, horizontalmente, eu vou dar uma corzinha aí, né? Essa corzinha aqui, eu acho que fica bom, não fica? Depois um negrito, aqui, ó, opa, não é isso não, negrito é esse aqui, ó lá, legal, e se a gente quiser mudar um pouquinho o tamanho, ó, tá 10, eu vou mudar aqui para 12, ah, ficou bom, né? Legal? Então, essa é a ideia da equação de segundo grau, né? Você lembra como que é a equação de segundo grau, como que é a sintaxe, né? A equação de segundo grau é uma curva, é onde ela vai formar uma parábola, você não lembra? Então tá, vamos ver se a gente achar a equação do segundo grau. Vamos ver o que que dá para a gente aproveitar aqui, é, de equação de segundo grau, imagens, né? Ah, equações, vai, tá bom, né? Isso tá ótimo, eu não sei se eu tenho aqui a... Eu não sei se eu tenho, eu não tenho aqui, mas tudo bem, eu vou copiar, deixa eu ver, copiar, copiar mais, pronto. E a gente vem aqui, é que eu ainda tô... colar, colar, colar... Ah, não quero, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, pronto. É isso aí. Eu ainda tô aprendendo nesse Windows, nesse Linux aqui, né? Então é uma equaçãozinha assim, ela vai nos dar uma curva, a equação de segundo grau, ela, na verdade, ela dá uma parábola, né? Vamos ver se nós temos aqui o gráfico, aqui, ó, tá vendo? Então ela tem um gráfico dela, eu vou copiar isso aqui, copiar... Imagem. E a gente vem aqui em planilhas e vamos colar essa... Vou dar um... colar não vai dar, então eu vou dar só um ctrl-v aqui, pronto. Então ela vai me dar esse gráfico aí, né? Que depois eu até vou querer... Eu vou até querer... Eu vou até querer esses gráficos aqui, efetivamente, mas por enquanto eu quero mostrar pra vocês o seguinte, quando a gente resolve a equação de segundo grau, na realidade nós não estamos resolvendo a equação, né? Nós estamos achando as raízes, só isso, essas raízes, que são os pontos onde corta o eixo x. Você lembra disso? Você aprendeu isso, eu acho que em geografia, não foi isso? Geografia, é, eu acho que é isso. Muito bem, então qual é o objetivo? O x, eles são... É... Icómitas aqui, que você tem que buscar, né? E o... E o... O a e o b e o c são variáveis que nós vamos estar preenchendo. Então o nosso objetivo é a gente colocar o seguinte, Vou colocar aqui a igual... Opa, não ficou bom. A igual, lá ficou bom. B igual e c igual, né? Ok? Muito bem. Isso aqui eu vou centralizar E eu vou colocar aqui a corzinha, né? Então uma corzinha aqui bem sutilzinha, amarelinha pro a. Uma corzinha bem sutilzinha aqui, cinzinha, verdinha pro b. E talvez uma outra cor bem sutilzinha aqui, eu vou usar essa aqui, ó. Pro c, tá? Tem aqui os valores. E aí a gente tem que preencher esse cara aqui. Eu vou dar um negrito. E eu vou colocar a cor. Eu vou colocar um azulzão aqui, ó. Bonito. Eu não sei os valores que nós vamos colocar. A gente pode até pegar uma equação pronta aqui. Vamos ver se a gente acha uma equação pronta. Função. Aqui. Não queria gráfico não, né? Todas. Vamos tentar achar aqui. Imagens. Aqui. Ai, tô horrível. Esse aqui, ó. Esse aqui. x ao quadrado menos 3x menos 10, tá? Esse vai ser o nosso teste. Vai ser x ao quadrado menos 3, opa, 3x menos 10. Foi isso? Vamos dar uma checada lá pra ver se é isso, né? Isso é igual a zero, ok? Então, vamos só pra ver se é isso aí. X ao quadrado menos 3x menos 10 é igual a zero. Pronto. Essa equação que nós vamos achar a raiz, né? Ok? Só pra gente testar. Então, eu vou colocar aqui. O x ao quadrado vai ser 1. Opa, vamos centralizar isso também, né? Aliás, o b. O a, perdão. Né? Então, aqui, jogando essa questão, Então, a gente pode dizer que ele ficou assim, ó. 1x ao quadrado menos... Ui, droga. Menos 3x menos 10 igual a zero. Não é isso? Então, essa equação é essa equação. É a mesma coisa, né? Aqui tem o x ao quadrado e eu coloquei 1... 1... Aqui, ó. Melhor. Aqui, x ao quadrado. Eu coloquei 1x ao quadrado. 1 vezes x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Menos 3x. Menos 3x. Menos 10. Menos 10 igual a zero. Então, é a mesma equação. Essa é a equação de teste. Só teste, tá bom? Então, eu tenho aqui o b. O a vai ser... Então, só no parâmetro aqui, ó. Tá vendo? É ax ao quadrado. Então, vamos escrever aqui, ó. A x ao quadrado menos bx menos c igual a zero. Pronto. Olha. Então, o a, eu vou colocar 1. Pus aqui. O b é menos 3. Menos 3. Ah, que droga. Control 1. Isso. Menos 3. E o c é menos 10. Entendeu? Esses coeficientes, na realidade, eles estão aqui, ó. Na frente do x ao quadrado, do x e do termo independente. Que seria o x a zero, né? Muito bem. Nosso objetivo é achar x linha e x duas linhas. Ou x1 e x2. Não é isso? Ok. Então, nós vamos aqui centralizar. Nós vamos achar isso daí. Então, tá. Agora, nós temos que automatizar essa função aqui, ó. Tá vendo? Menos b, porque para achar as raízes, x, as raízes dessa equação, vai ser x igual a menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a, vezes c. Tudo isso dividido por 2a. Então, é essa forma que nós vamos calcular. Posso? Você deve ter aprendido que aqui, esse raiz de b ao quadrado menos 4ac, ou melhor, o b ao quadrado menos 4ac, nós podemos chamar de delta. Concorda? Pode ser? Ó, eu vou chamar de delta, tá? Então, delta vai ser igual a quê? Ah, meu Deus. Olha o dedinho, né? Delta vai ser igual a quê? Delta vai ser igual a... Eu vou pôr entre parênteses aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac. Isso é delta. Tudo bem, gente? Então, delta vai ser igual a quê? Opa, isso aqui eu só não quero. Eu quero fazer agora a conta, tá? Vai ser igual b ao quadrado. B é esse cara aqui. Então, eu clico aqui, ó. Esse cara aqui é o b, tá? Eleva ao quadrado. Isso. Menos 4 vezes o a, vezes o c. Entre. Deu errado, hein? 4 ao quadrado, mas está certo. Menos 4 vezes o a, vezes o c. Vamos ver o que deu errado aqui, né? Então, ó, 2 eleva ao quadrado. Ah, já vi. Tá, então... Então, vamos ter que ver como que é o quadrado nesse cara aqui. Aí, agora sim. Aí. Tudo bem? Eu tive que apertar duas vezes o acento circunflexo. Se não, caso contrário, não dá certo. Tá? Então, é... Aí dá certo. Então, aperta duas vezes o acento circunflexo, dá certo. Aí você testa no teu micro. Eu apertei uma vez o acento circunflexo, e depois o 2, ele ficou d5 ao quadrado, bonitinho, mas não funcionou. Agora eu apertei duas vezes o acento circunflexo, e deu certo. Então, está aqui. Delta é 49. Certo? Muito bem. Então, o x1, na realidade, ele vai ser menos b, e não é equação, tá, gente? Eu só estou escrevendo para você ver. mais raiz de delta, né? Mais a raiz de delta. Tá? Isso daí dividido por... Vou colocar um parênteses aqui, ó. 2A. Ah, não vai ficar bonito isso aqui, não, hein? Dividido por 2A. Não ficou bonito, não. Então, eu vou fazer o seguinte. Em vez de colocar aqui delta isso, eu vou colocar aqui raiz de delta. Raiz. Raiz de delta vai ser igual a isso aqui, ó. Né? Deixa eu fazer isso de novo. Ctrl C, Ctrl V. Aí eu vou colocar o seguinte. Que raiz de delta... Vai ser esse cara ao quadrado. É... Vai ser... Ao quadrado não. Vai ser a raiz... Desse cara aqui. Correto? Né? Então, raiz de delta vai ser igual. Agora sim. Então, vamos escrever raiz... Eu acho que deve ser maiúsculo, simul... Ah, perdão. É igual... Raiz... Raiz... A parênteses. Agora sim. B ao quadrado... Duas vezes, hein? O... O centro de um clésio. B ao quadrado menos 4 vezes o A... Vezes o C. E fecha parênteses. Tá? Olha lá. Ok? Então, tá aí. Tá feito a nossa raiz quadrada aqui. Já tá pronto. Tá? É... Eu vou chamar esse raiz delta... De RD. Tudo bem? E vou manter aqui. Vai falar... Ah, professor, mas por que você fez isso? Ah, pra ficar mais bonitinho aqui, ó. Tá? Então, vamos refazer a nossa equação aqui do X1. Tá? O X1 vai ser... Olha só. X1 vai ser... Menos B. Então, eu vou escrever... Menos B. Mais ou menos... Eu vou começar com mais... Raiz de delta. Então, eu vou colocar... Raiz de delta vai ser RD. Tá? Tudo isso... Dividido... Dividido... Por... Eu vou fazer entre parênteses, sabe? Duas vezes o A. Tudo bem? É isso aí. Então, esse vai ser o X'. E o X''. O X''. Cadê? 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 Vai ser... Menos RD. Menos RD. Tá? Menos RD. Tá? Porque, ó... Eu tenho uma equação para menos B mais essa raiz. E tenho uma equação para menos B menos essa raiz. Tá? Tudo isso dividido por 2A. Né? Isso não muda. Pronto. Então, tá bom. Eu vou dar um igual aqui. Vou dar um igual aqui. Só para você enxergar. E a gente vai achar aqui o valor. Então, esse valor vai ser... Menos B. Menos B. Mais a raiz de delta, que eu calculei aqui, ó. Certo? Dividido... Por 2 vezes A. Por 2 vezes... Agora, o A aqui. Fechou? Tá errado. É, observa. Porque tá errado. Tá errado porque na matemática... Eu não... Gente, eu clico na célula e dou um F2. Aí eu consigo editar, tá? Tá errado porque na célula... Eu preciso garantir esses parênteses aqui. Tá vendo? Na... Opa. Eu preciso garantir esses parênteses aqui. Tá vendo? Olha. Então, eu tenho aqui... Menos D5. Que é o B2. Menos B. Mais o D12. Que é a raiz de delta. Então, menos B mais a raiz de delta. Coloquei entre parênteses. Dividido. Aí eu pego aqui, ó. Tudo isso dividido por tudo isso aqui, ó. Concorda? Então, eu ponho os parênteses para me garantir que o número vai ser certo. Ó. Muda totalmente. Né? A gente pode copiar isso. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Eu prefiro que vocês façam de novo para ir aprendendo, né? Mas, se vocês quiserem copiar, dá para copiar. A única coisa, quando você dá um ctrl c aqui e um ctrl v aqui, o que que acontece? Mudou tudo, ó. Tá vendo? Ele tá pegando isso aqui, que não é nada. Tá pegando isso aqui, que não é nada. Tá pegando aqui, que tá errado. Né? Então, ele vai errar. Como que a gente resolve isso? Eu vou lá na célula, dou um f2 e vou ver. O d5 vai mudar para a próxima equação? Lá vai usar o b? Vai. Então, eu não mudo o d5. Como que eu mudo o d5? Eu mudo colocando um cifrão na frente do 5. Se eu colocar um cifrão na frente do 5, ele não muda a linha. Se eu colocar um cifrão na frente do d, ele não muda a coluna. Quer ver? Olha só. Ctrl c, Ctrl v. Olha, já deu um valor diferente. Ele manteve o d5, tá vendo? Se você tiver dúvida, põe cifrão na frente da letra e do número. Não tem problema nenhum. Olha. Se eu colocar um cifrão aqui, não muda nada. Tanto faz. Tá? Eu vou apagar aqui, não preciso desse. E vou de novo. O d12 também eu não quero mudar. Então, cifrão. E o d4 também eu não quero mudar. Por que eu não quero mudar? Porque nessa equação de alimento, ele vai usar os mesmos valores. Então, não muda nada, tá? Agora sim, ó. Ctrl c, Ctrl v. Vai dar os mesmos 5. O que é diferente? Aqui, ó. Em vez de mais, menos. Olha lá. Então, tá aí a minha equação. Né? Eu acho que dá pra gente tentar até traçar um gráfico dessa equação aí, né? Porque essa equação, na realidade... É, eu não sei se vale a pena. Deixa pra outra aula. Mas assim, daria pra gente traçar um gráfico e ver como que fica a solução dessa... Dessa planilha, né? Então, o x linha... Vai ser... Isso aqui. Ele não entende. Então, peraí. Apóstrofo igual... Aí é texto pra ele, tá? X linha. Isso pra ele é texto. Olha lá. E vou dar um Ctrl c e Ctrl v. E eu vou dar aqui duas linhas. Pronto. Né? Então, eu vou colocar aqui um negrito. Eu vou judiar aqui e vou colocar um 12. E vou colocar... Vou trocar cor. Vou colocar um azul. E vou colocar... E vou grifar esse cara como um amarelão. E... Vou selecionar. Vou no pincel. Clica no pincel. Clica nesse cara aqui. Ele copia das duas células que eu selecionei. Ele copia as propriedades por esse outro aqui. E tá feita a nossa equação de segundo grau aqui nessa... Nesse formulário aqui. Então, nós temos aqui. Você fala assim... Ah, professor. Mas será que dá certo? É. Vamos ver. Eu não tenho decora salteado de equações. Aqui deu... 5 e menos 2. E no nosso exercício, 5 e menos 2 também. Vamos pegar um outro aqui pra ver se dá certo. Vou pegar um inteiro. Ah, tem um monte aqui. Mas não tem as respostas. Eu crio um com resposta. Aqui me mostra. Esse aqui. Esse aqui eu te dá. Lá, 3 e menos 1, tá? Então, essa equação... Ah, mas não tá aparecendo? Mas dá pra gente deduzir, né? Olha lá. O A aqui é 1. O B é menos 2. O C é menos 3, tá? Então, 1, menos 2, menos 3. 1, menos 2, e menos 3. Olha lá. Resultado 3 e menos 1. 3 e menos 1. Então, automatizou tudo, né? Perde até graça. Olha esse daqui, ó. Bom, gente. Eu queria que vocês agora testassem esse equacionamento pra ver se dá certo. tentar se reproduzir essa forma de equacionamento. E eu vou deixar um exercício pra vocês postarem pra mim com o equacionamento. Eu quero ver como que vocês fazem, tá? Ok. Até a próxima aula, então. Tchau. Obrigado.